Oi minha arqueira linda, tudo bem com você? Eu sou Maria Aguizzi do ateliê Panos da Má e eu tô aqui pra mais uma aula super legal. E eu tenho certeza que aí no seu espaço da costura você tem muito retalho e não sabe o que fazer com eles. Então, venha fazer esse pano de prato, olha que lindo que ele fica, todo produzido em retalhos, atrás fica um acabamento todo embutido. Você vai amar fazer essa aula comigo, mas antes, já deixa eu convidar, se você não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve, pra sempre que tiver atualização você receber em primeira mão as aulas. Vamos lá pra mais uma aula? Pra gente começar a fazer esse pano de prato, eu primeiro defino qual é a estampa principal que eu quero. Nesse caso aqui, eu escolhi essa de flores 3D. Aí eu venho com os outros tecidinhos de retalho, que são tons que combinam. E olha só que legal essa dica, que eu faço assim, todos os retalhos eu guardo por cores. Eu faço trouxinhas e prendo com silicone elástico desses de dinheiro, por exemplo, trouxinhas de retalho de flor, de cozinha, né? Então, eu vou fazendo assim, pra facilitar na hora que eu quero trabalhar com eles. Aqui eu vou definir esses tons terrosos, porque eu acho que é o que prevalece aqui no tecido de flor, que eu quero que seja a minha base, meu tecido principal. Agora, selecione os retalhos que têm cores próximo da estampa principal. Como aqui tem, olha, veja bem, o bege, tem marrom, né? Então, assim, eu pego esse xadrezinho pra dar um pouquinho mais de cor também, e vou montando. Veja nesse outro aqui o trabalho que eu fiz? Usei tons sobre tons de vermelho. Neste outro, eu já trabalhei mais as cores. Então, usei a estampa floral e fui trabalhando bege, rosa, rosado queimado. Ficaram lindos, né? Agora, vamos pra mão na massa. Essas tirinhas de retalho, eu tô fazendo com 15 centímetros de altura. Mas, se você quiser que fique um barrado maior, você pode cortar com 18 centímetros, 17, 20, que vai ficar legal também, vai ficar tão bonito quanto este. Com relação à largura, não precisa cortar um tamanho padrão. Aqui eu corto com 5, se eu tiver um pedacinho de retalho com 3 centímetros, se tiver um pedacinho de retalho com 8, eu vou usando porque eu acho que essas diferenças no tamanho dão um charme pro trabalho. Pra fazer esse barrado, você vai precisar em torno de umas 9, 11, 12 faixinhas de retalhos. E eu vou colocando uma do lado da outra pra ver como que eu quero a ordem, as cores. Vou variando entre poar, entre estonado, lisinho, entre estampado, eu vou variando assim, um do lado do outro. Depois de definida a estampa, você vai fazer uma costura das faixinhas. Pra isso, você pega, coloca estampa com estampa, marca dois dedos, e vem e faz uma costura com retrocesso no início e no fim. Abre o tecido, dá uma vincada com o dedo mesmo, posiciona a próxima faixinha, e vai fazer esse processo até acabar todas as faixinhas. É, eu sei, parece que não vai dar certo, mas confia em mim, vai ficar lindo. Então, depois de um tempo que eu já costurei, o que eu faço? Eu dou uma viradinha, porque é assim que ele vai ficar albarrado, né? Coloco mais ou menos um pano de prata em cima, só pra ter uma noção se tá dando certo o tamanho. Eu vejo que tá pequeno, vou continuar da mesma forma fazendo as costuras das faixinhas. Eu vou acelerar, pra não ficar um vídeo muito longo, mas você vai fazer esse processo até finalizar a última faixinha. Olha só que lindo que ficou! Agora, eu pego o meu pano de copa, pra medir, ver bem certinho se vai dar certo, ou se eu preciso costurar mais uma faixinha ou não. Esse que eu tô trabalhando é o pano de copa da marca Loma Air, e olha só que legal, ele tem bainha nos quatro cantos. Eu tô adorando trabalhar com ele. Tem disponível no site, vou deixar o link aqui, e na descrição tem cupom de desconto pra você. E o importante aqui, pra dar certo esse barrado, é que nas duas laterais, as faixas, os tecidos, tem que sair pra fora. Pelo menos uns dois dedos, pra gente ter a certeza que vai dar certinho aquela viradinha pra fazer o acabamento. Agora, você vai precisar pegar dois tecidos diferentes pra fazer a composição em cima e embaixo. Na parte de cima, você vai cortar um tecido com seis centímetros por cinquenta e três. Ou dependendo do seu pano de prato, né? Mas o importante é que ele tenha seis centímetros na sua altura. E pro detalhe de baixo, eu cortei um tricoline com três centímetros e meio por cinquenta e três. Reserve o pano de prato com as faixinhas que você cortou, vai no ferro, e vamos passar pra abrir essa costura e pra dar aquele acabamento muito bonito no barrado. Posicione a sua faixa de retalhos numa base de corte, e com a sua régua de patchwork, você vai alinhar bem na beiradinha, onde ficou aquela marquinha de dois dedos, sempre quando a gente for fazer a costura. E você vai cortar, refilando toda essa ponta, e depois a gente vai repetir o mesmo processo embaixo. Só que agora, nesse momento, na parte de baixo, você vai alinhar a sua régua de patchwork nessa linha que você já cortou. Aqui, se você observar, vai tá dando uma altura de oito centímetros essa faixinha, tá? Olha só que lindo que ficou a nossa faixa de retalhos. Só que repare que fica na diagonal essas duas pontinhas. Pra gente não errar na hora de costurar as faixas que vão fazer a composição, corte essas duas beiradinhas pra que ele fique um retângulo. Agora, é só você costurar a faixinha maior em cima e a mais estreita embaixo. E olha esse resultado, como vai ficar lindo a sua faixa de retalhos. Eu já fui no ferro, vinquei toda a costura, e aqui em cima já deixei aquela dobrinha de um centímetro pra fazer o acabamento na costura. E já estamos chegando ao fim. Agora, você vai costurar o barrado no seu pano de prato. Esse pano de copa da marca Lomair, ele tem a bainha nos quatro cantos, como eu falei no começo do vídeo. Nesse caso, você tem duas opções. Ou cortar essa bainha, ou então, você deixar e fazer uma costurinha um pouquinho mais pra cima, como eu tô fazendo aqui no vídeo. Depois disso, então, eu vou alfinetar e vou prender os clipes nos cantinhos. E aqui é o segredo, olha só. Pra ficar aquele acabamento bonito, eu pego o barrado e faço como se fosse um abracinho no meu pano de copa. Virando o barrado pra trás, assim como eu tô mostrando. Coloco o clipes pra segurar. E repete o mesmo procedimento do outro lado. Agora, é só ir na máquina e passar uma costura reta com retrocesso no início e no fim. E olha só como tá ficando o nosso pano de prato. Não é lindo demais? Aí, você vai desvirar. Puxa, né, o barrado, então, pra frente. E vai desvirar. Aqui, olha como fica o cantinho. É só passar um ferro, vincar, que ele já vai ficar um acabamento bem legal. E agora, um segredo pra ter um acabamento bonito é passar ferro, gente. Então, a todo momento, você vai perceber que a gente sempre tá passando ferro. Eu gosto de passar o ferro aqui, ó, entre a sacaria branca e o barrado pra abrir bem essa costura. Isso facilita a hora que eu for alinhar pra que fique a sacaria pra trás e o barrado pra frente bem certinho. E antes de passar o ferro aqui, eu vou acertar com a minha mão. Eu vejo bem certinho se tá certo com a mão. E depois, eu venho com o ferro só pra vincar bem essa marcação. Nas laterais, eu faço a mesma coisa. Acerto com a mão onde eu vejo que precisa dar o barrado entrar um pouquinho. Passo o ferro pra vincar bem essa marcação. Faço isso das duas laterais. E agora, eu vou na máquina e vou passar a costura toda em volta. Mas antes, coloque alfinete, prendedores, pra ficar bem fixado o seu barrado no pano de prato. Enquanto eu vou costurando aqui o barrado, conte aqui nos comentários o que você tá achando. Tá gostando dessa aula? Gostou desse barrado? É muito fácil de fazer, né? E fica lindo. Porque você usa os retalhos, os restinhos de tecido que você tem aí no seu ateliê pra fazer essa lindeza. E eu posso dizer com certeza que todo mundo vai amar ganhar um pano de prato assim de presente. Ou até mesmo, se você quiser ganhar uma renda extra, você consegue vender muitos panos de prato nesse estilo usando os retalhos que você tem aí no seu ateliê. Agora, me conte aqui nos comentários. Você gostou desse estilo de barrado? E olha só o pano de prato finalizado que capricha, olha atrás, toda a costura embutida. Eu esqueci de comentar antes, mas na frente eu usei a linha beige, que é a cor do tecido que prevalece. E atrás eu usei a linha branca, que é pra sacaria. Então, ficou assim. Já nesse outro barrado, você observa que eu fiz uma costura de pressponto no meio, né? E usei a linha branca. Então, a linha prevalece na cor vermelha. Aí vai do seu gosto. Se você quer algo mais rústico ou então um acabamento mais delicado, que não apareça tanto a costura. Espero que você tenha gostado muito dessa aula e de fazer esse barradinho de pão de prato comigo. Beijos e até a próxima aula. Tchau!